Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal C Ateliê Crochê. Hoje vou fazer para vocês o tutorial desse envelope, tá? É um modelo que eu não fiz ainda aqui para o canal, vou estar fazendo a primeira vez para vocês aprenderem. E detalhe, é um modelo que não precisa de colagem, tá? No final vocês vão ver como ele vai ficar lindo, todo fechado e não precisa de cola, tá? Você só vai precisar de cola se você quiser colocar um adesivo aqui, mas se não quiser também não vai precisar, não tem problema, ok? Esse envelope utiliza a folha completa A4, aí você pode usar aí na cor que você tiver em casa, na cor que você desejar, tá? E se você tiver os adesivos para enfeitar, você coloca também, se quiser, né? Então, vamos para o passo a passo? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a minha folha A4, vamos dobrar ela aqui no meio. Bem dobrada aqui no meio, tá? E aqui, após abrir, eu vou trazer para cá essa ponta. Ela vai ficar aqui bem, ó, nessa linha do meio que nós marcamos, ok? Deixa ela ir bem na linha do meio. E a outra ponta aqui, nós vamos trazer para cá também. Bem marcadinha aqui no meio, encostando na outra, certo? Ó, as duas vão ficar bem alinhadas aqui, ó. Certo? Pronto. Agora, nós vamos trazer essas pontas que sobraram para cá também, para alinhar aqui. Você vem, traz aqui, ó. Não é para ficar por cima, tá? É para ficar do lado, do lado aqui. E aqui também. Mesmo procedimento. Então, ela vai ficar assim, ó. Totalmente do lado. Certo? Olha, que lindo. Então, aqui, vou dar uma... Estou só marcando aqui para ficar bem certinho, tá? As nossas dobraduras. Pronto. Essas dobraduras, né, já estão ok, todas alinhadas. Agora, nós vamos fechar o envelope. Vamos trazer essa ponta para cá. Deixa aqui bem juntinho. Pronto. Depois que você alinhar, é só ir marcando, tá? Aí, fica assim, ó. Bem marcadinho, tá? A ponta que você trouxe para cá. E agora, vamos pegar essa ponta e trazer para cá. Dessa forma, a gente fecha o nosso envelope. Sempre colocando as dobraduras lado a lado, tá? Pronto. Antes de fechar ele totalmente, você vai colocar aí dentro, né, o seu conteúdo que você deseja enviar no seu envelope. Coloca aí o que você vai enviar. E aqui, ó. É só a gente encaixar aqui, ó, nessas pontas. E fica assim o nosso envelope. Ok? O que vocês acharam? Bem prático, né? E não precisa de colagem, tá? Como eu falei no início, vocês colocam adesivo ou outra coisa, se vocês desejarem, tá? Espero que tenham gostado desse envelope lindo, simples e fácil de fazer. Comentem também aqui no canal, para que outras pessoas vejam e possam também aprender. E obrigada a todos que já fazem isso, tá? Que tá aqui no canal sempre. Um beijo, pessoal, e até a próxima.